Promessa é dívida e eu vim aqui hoje preparar os acompanhamentos do hambúrguer que eu fiz no último vídeo. Se você não viu, está aqui passando do lado, acompanha o link também, está na descrição desse vídeo. E eu vou preparar hoje um prato bem simples, dois acompanhamentos para hambúrguer e é isso. Vamos começar, já pode rodar a vinheta. O que eu vou preparar hoje? Vim preparar uma batata rústica simples de tudo, vocês vão ver, com alecrim. E vou preparar também para o hambúrguer que eu tinha preparado para o Rocky um pouquinho mais fit. Os acompanhamentos fit também, claro, um chips fit, vocês vão ver, sensacional, batata doce, cenoura, vagem, incrível. Vamos começar pela batata. A batata já está lavada já, vou usar a casca, então o importante é você lavar a batata bem lavadinha ela. Para usar, vou cortar em oito pedaços, corto ao meio, corto de novo e corto no meio. Tudo em cuiazinhas, aqui eu tenho quatro, corto no meio e corto. Vou pegar uma assadeira, coloco as batatas todas na assadeira. Vou colocar seis batatinhas aqui. Um fiozinho de azeite, para ir para o forno. Uma pitada de sal. Um raminho de alecrim. Vou pegar aqui. Raminho de alecrim. Só o cheirinho que já dá o alecrim, isso vai aromatizar muito a nossa batata, como podem ver aqui. E agora a gente vai levar para o forno, pré-aquecido, por mais ou menos 45 a 50 minutos. Ou enquanto você der uma olhadinha, uma espiada e ver que já está dourada ela. Vamos colocar no forno. Enquanto isso, eu vou preparar agora o chips fit. Enquanto vai assando, o chips fit é um pouquinho mais rápido. Vou usar a batata doce, já lavada também. Dica, quem não tem um descascador de legumes em casa, compra. Porque isso facilita a vida, principalmente quem é solteiro. A mãe que dava aquela lá, foi para casa morar sozinha, não sabe como descascar. Compra ele. Pega a batata doce, tira a casca dela. E agora o que faz? Vou pegar a faca, cortar, nada. Continua com o mesmo descascador e faz lâminas dessa batata doce. Quem gosta de academia, quem vive no mundo fit, quase que não gosta de batata doce, né? Come pouca batata doce. Já vamos preparando a nossa assadeira. Essa não vai azeite, não vai nada. Vai só para o forno e no final, depende da dieta de cada um. Põe um pouquinho de sal, não põe. O legal também é colocar ela sempre assim de pé. Porque aí tira toda a umidade, a batata é um pouquinho molhada. Então tira essa umidade, vai deixar bem sequinho os chips, verdadeiros chips. Com a cenoura, mesma coisa. Tirou a casca dela. Tiro a casca. Só fazer as lâminas de cenoura. Vendo algumas lâminas. Colocou de pé. A vagem, só a vagem que é diferente, a gente não vai usar o descascador. Porque a vagem não se descasca. A gente vai só cortar ela. Lavou. Gosto de fazer cortes sempre em diagonal. Fica mais bonitinha ela. Às vezes um corte já muda todo o prato. Já dá uma cara bem legal. Coloco junto com a minha cenoura, com a minha batata doce, pra assar tudo junto. E agora que a batata já tá um pouquinho, um tempo lá no forno, coloco também lá que é o tempo final. Acabou a batata, vai acabar o chips junto. Deixa eu pegar minha luga. Já tá cheirando essa batatinha, hein? Agora o chips e mais uns 20 minutinhos aqui no forno, a gente já vai tirar aí. O relógio tocou. O forno já tá pronto. Vamos ver como ficou. Olha isso. E vamos pra montagem desse prato, né? Finalizar ele. Pra finalizar, peguei um bol. Uma porcelaninha, qualquer coisa que você tenha. Vamos montar as batatas todas de pé. Um pouquinho de alecrim fresco. Pra dar corzinha nela. E os chips de batata doce, cenoura e vagem. É só deixar ele esfriar um pouquinho pra ele ficar crocante. E colocar alternadamente, pra misturar legal, dentro de um outro recipiente. E vocês repararam que agora a nossa cozinha tá de cara nova, né? Eu tô aqui num dos centros gastronômicos mais avançados do país. Tô na Universidade São Francisco, aqui em Campinas. Você que quer aprender um pouco mais de gastronomia, procura a Universidade de São Francisco. Tá passando os dados aqui embaixo. E é isso. Agora os nossos vídeos são aqui da Universidade de São Francisco. Uma pitadinha de sol. E tá finalizado. Tem pra todo mundo. Uma opção de acompanhamento totalmente fitness. Mais levinho. E uma opção pra quem tem a dieta livre. Batata rústica, um pouquinho de alecrim, azeite. Saborosíssimo. E é isso. Se gostou, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente. Compartilha com os amigos. E também já acompanha, já prepara aí. Porque a próxima semana aí vem uma bem caprichada. Uma taça de Nutella. Quem não gosta de Nutella, né? É isso aí. Acompanha a TV Leão, a nova cara da Web. Segura aí um pouquinho. Faz a sua inscrição. Me ajude aí. Aperte o botão inscreva-se. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. E não esquece de apertar o sininho logo do ladinho da inscrição. Sabe por quê? Porque daí toda vez que tiver produto novo, vídeo novo, você fica sabendo. O teu telefone avisa. Faz Pim TV Leão. Muito obrigado por estar aqui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri